Você precisa se tornar parceiro, a sua igreja precisa se tornar parceiro de uma escola. Meus irmãos, diferente do que nós pensamos, especialmente se você nunca fez nenhum trabalho missionário dentro de uma escola, é possível que você pense ainda assim, as escolas não estão com as portas fechadas para o Evangelho. É isso mesmo, não estão. Ah, mas eu ouvi... Não estão. As portas das escolas estão. Não, poderia dizer ainda estão. Pode ser que sim. Mas o fato é, estão abertas ao Evangelho. Mas não estão abertas, obviamente, só ao Evangelho, estão abertos a tudo e a todos. Por quê? Qual é a realidade das escolas hoje? Nós temos professores cansados, desanimados. Nós temos alunos que estão desgastados emocionalmente. Nós temos quantos meninos nas escolas se automutilando, tentativas de suicídio. Meninos novos, enfiados em vícios, de bebida, drogas, o próprio celular, gravidez precoce. Nós temos pais desses meninos, ausentes da escola, omissos, entregando para a escola a responsabilidade de educá-los, sem saber o que fazer com seus filhos. E nós temos diretores, supervisores, a equipe diretiva da escola como desesperada. É claro que isso se trata principalmente quando nós falamos de escolas públicas. Mas não é exclusivamente escolas públicas. Nós temos escolas particulares que estão passando pelas mesmas experiências. Às vezes escolas até confessionais. O fato é que ainda que não haja tantos problemas, espiritualmente falando, todos estão perdidos. Todos estão perdidos. O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Meus irmãos, há algo que nos impede de entrar na escola e de entrar em muitas outras instituições, que poderíamos estar entrando, que estão com as portas abertas, mas que na nossa cabeça a porta está fechada. Por quê? Porque nós estamos buscando lugar para colocarmos um púlpito como esse, podemos pegar um microfone e falarmos daquilo que cremos. E talvez esteja fechado para isso. Mas há muitas escolas, há muitas instituições como a escola, que estão desesperadas para que pessoas entram lá e sirvam elas de alguma maneira. E nós deixamos de ir em muito lugar, porque nós não queremos colocar um avental para servir, nós queremos um microfone para pregar. mas a partir do momento que a gente se torna um parceiro da escola, a gente entende quais são as necessidades e entenda, não há necessidade de uma escola ou de qualquer outra instituição, de qualquer outra pessoa que o Evangelho não seja suficientemente capaz de solucionar. nós temos as respostas e as respostas começam com o servir, com o servir meninos que estão enfiados nas drogas, com o servir professores que estão desanimados, com o servir diretores, supervisores que estão perdidos. Com o nosso tempo, com o nosso recurso, com a nossa misericórdia, nós vestimos o avental, nos tornamos parceiro da escola e dizemos, viemos aqui para servir vocês. O que é que vocês precisam? Como é que nós podemos ajudar vocês? E é certo que na maioria dos lugares que você for, depois de que você servir um pouco, vão botar um microfone na sua mão. porque não é fácil de encontrar pessoas que abrem mão do seu tempo, dos seus recursos para dedicar a alguém. Vão querer te ouvir, vão querer saber qual é o motivo da sua fé, qual é a razão da sua fé, mas comece a conservar, comece a se tornar parceiro da escola.